E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Também odeio essa contagem, eu não quero ser freguês, eu odeio 3, 2, 1. Eu prefiro 1, 2, 3, eu prefiro progresso para frente, por isso que eu não posso perder. Mas mesmo se eu perder, entendo minha menção, cê consegue entender? Eu consigo entender, e já faz um tempo que o Jata te entende. Eu odeio a contagem, mas quando tem 2 ou 3 em seu nome, tio, ele tá presente. Então, isso pra mim é consciente, por isso eles encostam. Eu não sou Carlos Alberto, mas avisa pros polícia, que hoje é pra ser nossa. Uou, 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 uou. Então avisa pros polícia, que eu faço isso por vida, eu nunca fiz por salário. E se eles querem buscar o Barreto, é a mesma praça e é o mesmo horário. Cê tá me entendendo? Esse jeito, que eu sou MC, eu que sou Carlos Alberto de Nobre. Que eu mando minha rima e cê se acaba de rir. Tá, 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 no beat é pá, que é o pá, pá, pá. Quando você manda, eu rio, se eles vi, eu rio. Ha, 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 pode pavô dizer, sabe que agora, mano, eu vou te bater. Ha, 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 não sou o BG, pá, 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 perdão pro JP. Não, não perdi para o JP. Uou, 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 uou. Eu entendi, tudo que cê quis dizer, seu MC, segue improvisando. Fazer tipo de MC, que na batalha você ri, mas em casa tá chorando. Né, essa é a nossa diferença, vai pra puta que pariu. Meus parentes me ofereceram uma cerveja, sabe o que eu disse? Nada vertiu, nada vertiu. Eu não sou o cara que chora escondido, porque o Jota não deve. Caso contrário, tá na internet. Lembra o vídeo do Baweb? Eu chorei na sua frente, eu chorei na sua mente. Faço assim, MC ri e em casa chora, responde. Quem de nós não é assim? Acho que muitos, mas eu quero mudar essa visão. Quero que eles dê risada aqui e no seu quarto na escuridão. Hoje eu tô pronto para aprender, porque o moleque é do Queto. Você gritou, hoje cê perdeu pro JP, então eu vou gritar, hoje cê ganhou do Barreto. E eu ganhei, foi sua homenagem. E eu ganhei, eu matei, amassei, pra você voltar e fazer de verdade. A assistir sua batalha com o Derek, e eu percebi na hora do amém. Barreto, esse 2x1 quer dizer, eu te amo também. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Sem baia, sem baia, sem baia. Por isso, mano, que agora tu tá, eu já faço meu free. Não, eu não vou na sua garupa, mas é o seguinte, cê terminou com o guri? Sinceramente, meu mano, o verso já vou resumir. Cuidado, se não, ele vai ficar com ciúme. Não vai ficar com ciúmes. Você rimou o guri com ciúme? Não é possível, sem maldade. Mano, só rimou um estrume. Eu tive que fazer essa pausa. Sem maldade é que eu sou esperto. Eu beijo o guri, eu beijo você, eu beijo o Bob. Relacionamento aberto. Aí, aí, tem resposta. Viu como que nessa rima, meu mano, agora cê peca? Se você beijar o Cante, minha mina vai te deixar careca. Por isso, na minha eu clico. O Barreto quer ganhar do Cante, manda um verso de talarico. Sem maldade, eu faço a rima de verdade. Porque eu sou verdadeiro. Talarico na quebrada fica careca. Dá pra perceber que é um talarico primeiro. Sem maldade, de verdade, eu faço um compromisso. Agora, sendo o maior campeão, só com uma clichê. Eu tô amando isso. Então, tudo bem. Eu vou entrar na vibe. Vou entrar na vibe até de manhã. Então, eu vou namorar com o guri e você vai ficar chorando no Instagram. Sabe muito bem, meu mano, que eu tô na arminha. Só que eu tenho relacionamento aberto, aberto. Cê vai tomar um couro pra delfilzinha. Só que no round passado, falam que você tinha namorada. Isso dá pra perceber que cê vai perder. Ninguém tá num improviso, tá só decorada. Sem maldade, você vai perder. Na minha frente, você tá rendido. Agora, eu vou entrar na vibe. Logo agora que o round já tá perdido. Não, o round não tá perdido. O round é espontâneo. Eu sei pra ler isso. Mas o relacionamento aberto, encosta em seu crânio. Ei! Sabe que rima agora, cê plagia. Barreto, mandar putaria. Ganhei de você. Só mandando em teologia. Palmas nessa batalha! É evidente que ele tá tentando acompanhar a gente. Mano, a geração que já tá na sua frente. Você era o cara, mas eu sou o bala. Eu tenho a mente mais quente. Tá toda quebrada. Tô seguindo, mano, na improvisada. Raciocínio fracionado pra deixar combinado com a sua cara quebrada. Pega a visão. Se é bala, mas mano, se é ruim. Eu sei que você não evolui. Quando eu tô rimando, mano, o nó do flui. Aquilo que você não consegue porque é moleque. Comigo você não compete. Então tenta, moleque. Enquanto você tá vindo, eu tô te mastigando igual chiclete. Pega o chiclete, só que isso daí não me convém. Cê dá muita bala, fala que é o bala, não atire ninguém. Quima pra cacete. Vou igual um foguete. Bota o seu capacete. Você é o bala e eu tô de colete. Sinceramente, meu mano, pode pra que eu açoite. Ele é o Netuno, eu sou o noturno que espanco a noite. Sério, meu mano, você perdeu o primeiro e é um prego. Pra mim você é o peixe, põe pra sorrir e florego. O ego é seu, mano, e agora cê toma capote. Pra não se fuder comigo, cê faz o que pode. Porque eu sou o hip hop. Nesse momento eu mostro o quanto que esse cara é loque. Ele tá achando que é o bala porque vai correr com colete. Eu só acerto pra headshot. Sem falar nada com nada. Vai tomar pipoco. Antes de eu capotar, eu te capoto no soco. Até porque, meu mano, cê sabe que esse é seu fim. Finish rim. Eu não vou capotar na curva, mas se curva pra mim. As ideias desse cara, ele é louquinho. Tá fazendo as peitas daqui, o baby doll pra pagar de fortinho. E aí, não vem pagando o pá de maromba que você não troca. Ele vai me capotar no soco. Como eu ponho pra esse boroca? Viu como o magrão é imaturo? Não respondeu minha rima, analisou meu shape. Você é o magrão ou você é o toguro? Calma, não é só isso. Pode ter certeza que o cut narra. Não analisa, meu. Só rimando, mano, na hora que eu mando barras. Aê, em pleno 2023, ano da evolução. E o cut tendo que pegar meme pra poder ganhar do magrão. Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024, você me alcança, alcança sua mente. É pra pegar meme? Então eu sou capaz. Hoje eu vou enterrar o magrão num lugar especial pra pessoas especiais. Sabe que eu não me desespero? Ele disse que não, mas vocês sabem a verdade. Isso foi dois a zero. Três, dois, um, e lá. Ontem eu fui assistir o basquete e trombei o lembrão. Fazendo improvisação. Ele falou, caralho, foi com esse e a forte que você pisou no magrão? Sim, até porque, mano, você treme. Quando eu tô te pancando, meu mano, você treme. Você que manda é mais mentiroso do que o próprio Naldo Penny. Você que é zoado, parceiro, é mentiroso igual o Naldo. Quando que esse cara me pisou, meu parceiro, sem maldade nem tá descalço. Por isso mesmo agora, de cima do pau que eu atirei, esse cara é um alvo. Ele que tá pagando de meme, é um fucking shit, perdi pro magro. Só que você acumula, quando que eu pisei no magrão? Semana passada, três a zero. Fora a firula. Tudo bem, você não elabora. Só que quem não colou semana passada, tá assistindo agora. Quando que você ganhou de mim? Na semana passada, meu parceiro, foi uma batalha duvidosa. E você citando minha namorada. A firula é ele pegar as identidades, torcer a palavra. Ganhar de mim não é ganhar batalha. É mostrar que tá na correria sem ser canalha. Tô nisso o meu tempo, você citou só a mina, esse é seu fim. Eu citei ela com respeito e ela gritou pra mim. É pra você ver que no verde você sente o clima. Ela gritou porque eu disse, está aí. Ela gritou só pra mim as rimas. Agora entendi o que aconteceu. De tanto que ele apanhou, ele desenvolveu um novo jeito, mano. Ele virou um forjador. Ele não consegue mais ganhar mandando rima, por isso ele mesmo forja. Falou que ela gritou pra você. Como que ela gritou pra suas rimas de bosta? Tanto que eu ganhei. Essa é a resposta. Agora vou espancando as suas rimas de bosta. Até porque no verso você não vai avante, não é forjar. Forja o microfone milagroso pro magrão, ganha do cante. Não tem microfone que faz milagre. Meu parceiro, eu só tenho minha mente. Eu tô ciente, ela faz freestyle. Semana passada ele me forjou. E vocês também podem ver no vídeo. E pra quem não viu isso daí, tá vendo ele ganhar forjado de novo ao vivo. Todo mundo notou o que foi que rolou. Nem até começou, as decorada acabou. Aí você tomou o couro quando eu subi no tatame. Agora que eu larguei o mic e olhei no seu olho tremei igual a cadela com derrame. Nada a ver esse seu papo de cadela com derrame. Sem maldade você não tem caminhada. Por isso aqui que cê paga vexame. Ele só vem gritando e se achando brabão. Mas cê não é de verdade. Baixa essa bola e respeita quem veio antes. Almoça ego e janta vaidade. Não! Eu janto um MC covarde. E depois que eu janto um MC covarde, eu tô vomitando verdade. Sabe por que que você rima assim? Cê faz isso e aquilo. Isso e aquilo. Cê corre porque cê tem medo de mim. Eu não tô correndo. Qual a parte que ele não entendeu que eu sou sujeito homem? Tô aqui em cima do palco. Sem maldade você se consome. Eu me garanto com as minhas rimas. Me garanto com o meu próprio nome. Você já tá MC covarde. Então hoje cê morre de fome. Não! Eu vou sair de barriga cheia. Tá pensando que você é morto. Jô, eu vou te mastigar aqui na aldeia. Que parte? Que o Prado não entendeu que você é sujeito homem? Tá bom, vou resumir. A parte que eu não entendi. A do sujeito e a do homem. Ah, meu Deus do céu. E ele falou que ia me mastigar aqui na aldeia. Você se fudeu que eu sou Jonas. Acabei de sair de dentro da baleia. Sem maldade você é o meu prego. Prado, abaixa essa bola. Um round pra sua vaidade e outro pro seu ego. Cusão, cê tá achando mesmo que tá desenrolando? Papo reto de uns dias que é sozinha e eu tô aqui escutando. Suave, parceiro. Eu não quero te ganhar. Quando nós tá no alto, até os de olho fechado abrem o olho pra enxergar. Meu Deus do céu. Ele primeiro começou gritando pra cá de malandro. Ai, agora eu não quero ganhar. Acho que alguém aqui tá se gritando. Mano, decorada. Decorada. Eu fiz de propósito. Ele tá fazendo assim. Assinando o próprio atestado de óbito. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçula HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.